Hello, tudo bom meus amores? Hoje nós vamos conversar só com um tema muito interessante, acredito que seja bem útil para os seus estudos, que é a história da bruxaria. Depois da vinheta, é claro. Muito bem, para que nós possamos entender e para que nós entendamos a história da bruxaria em si, a gente precisa entender o que é o seu significado, como surgiu, o porquê das práticas e qual é o motivo de todo o preconceito existente ainda hoje. Primeiramente, nós vamos conversar com o que significa bruxaria, o que é bruxaria, onde, obviamente, é a prática onde o praticante, que é a bruxa, o bruxo, acredita nas suas habilidades naturais e aí pode como lançar feitiços, realizar rituais mágicos e por aí vai. A bruxaria, em um termo amplo que varia culturalmente, socialmente e, portanto, pode ser difícil de definir com precisão que ele seria. Historicamente, o significado mais comum é o uso dos meios sobrenaturais para causar danos a inocentes e este continua sendo significado à maioria das culturas tradicionais em todo o mundo e, notadamente, às culturas indígenas da África e da diáspora africana, da Ásia, América Latina e nações indígenas nas Américas. Por exemplo, nas Filipinas, como muitas dessas culturas, as bruxas são vistas como opostas ao sagrado e, em contraste a isso, os antropólogos que descrevem sobre os curandeiros nas regiões folclóricas das Filipinas indígenas usam a terminologia tradicional dessas culturas ou amplos termos antropológicos como xamã. A crença na feitiçaí está frequentemente presente em sociedades e grupos cuja estrutura cultural inclui uma visão mágica do mundo. Na era moderna, alguns podem usar bruxaria para se referir a práticas metafísicas benignas, positivas ou neutras, como adivinhação, meditação ou técnicas de autoajuda encontradas nos movimentos modernos pagãos e da nova era. Mas essa reversão na nomenclatura é principalmente um fenômeno moderno ocidental e da cultura pop, mais prevalente dos jovens ocidentais e adeptos das tradições pagãs modernas como a Wicca. O conceito de bruxaria e a crença em sua existência persistiram ao longo da história registrada. Eles estiveram presentes ou foram centrais em várias épocas e em muitas formas diversas entre as culturas e religiões em todo o mundo, incluindo culturas primitivas e altamente avançadas e continuam a ter um papel importante em muitas culturas hoje. Historicamente, o conceito predominantemente de feitiçaria no mundo ocidental deriva das leis do Antigo Testamento contra a feitiçaria e entrou na corrente principal quando a crença na feitiçaria ganhou a aprovação da igreja no início da época moderna. É um conflito teosófico entre o bem e o mal, onde a bruxaria era geralmente má e frequentemente associada ao diabo e a adoração ao diabo. Isso culminou em mortes, torturas e bodes expiatórios, culpando o infortúnio e em muitos anos de julgamento e as caças às bruxas em grande escala, especialmente na Europa protestante, antes de cessar amplamente durante a Idade do Luminismo na Europa, que nós chamamos, que a história chama de Santa Inquisição da Igreja Católica. As visões cristãs dos dias modernos são diversas e cobram uma gama de visões desde intensa crença e oposição, especialmente por fundamentalistas cristãos, a descrença e até mesmo aprovação em algumas igrejas. A partir de meados do século XX, a bruxaria, às vezes chamada de bruxaria contemporânea para distingui-la claramente de crenças mais antigas, tornou-se o nome de um ramo do paganismo moderno e é mais notavelmente praticada nas tradições rubricanas e modernas de bruxaria e é mais praticada em segredo. A visão cristã da corrente ocidental está longe de ser a única perspectiva social sobre feitiçaria. Muitas culturas em todo o mundo continuam a ter práticas e crenças culturais generalizadas que são vagamente traduzidas para o inglês como bruxaria, embora a tradução em inglês mascare uma grande diversidade em suas formas, crenças mágicas, práticas em suas sociedades. Durante a era do colonialismo, muitas culturas em todo o mundo foram expostas ao mundo ocidental moderno por meio do colonialismo, geralmente acompanhado e frequentemente precedido por intensa atividade missionária cristã. Nessas culturas, as crenças relacionadas à bruxaria e à magia foram influenciadas pelos conceitos ocidentais mais predominantes à época. A caça às bruxas, por exemplo, a busca de botos expiatórios e a matança ou afastamento de bruxas suspeitas ainda ocorrem na era moderna. O conceito de bruxaria e a crença em sua existência persistiram ao longo da história registrada. Eles estiveram presentes em formas centrais em várias épocas e em muitas formas diversas entre as culturas e religiões em todo o mundo, incluindo culturas primitivas e altamente avançadas e continuam a ter um papel importante em muitas culturas ainda hoje. A palavra tem mais de mil anos. O inglês antigo formava o composto wissecraft, de wisse, que é bruxa, e craft, de atesanato, onde a palavra também é escrita wicca ou wica em inglês, e antigamente e originalmente masculina. As etimologias populares vinculam à bruxaria a palavras inglesas sagacidade, sábio, sabedoria, não é? E tem uma raiz germânica de witt, de esperar, witt, raiz indo-europeia, e também podendo ser conhecido como ofício dos sábios. Na terminologia antropológica, as bruxas diferem dos feiticeiros porque não usam ferramentas físicas ou ações para amaldiçoar. Seu maleficium é percebido como proveniente de alguma qualidade interna intangível e a pessoa não pode estar ciente de uma bruxa ou pode ter sido convencida de sua natureza por sugestões de outras pessoas. Essa definição foi introduzida em um estudo de crenças mágicas da África Central e por Evans Pritchard, que eu vou deixar aqui o nome dele para vocês, que vocês vão identificar quem foi, que advertiu que pode não corresponder ao uso normal do inglês. Os historiadores da feitiçaria europeia encontraram a definição antropológica difícil de aplicar a feitiçaria europeia, onde os feiticeiros poderiam igualmente usar ou ser acusados de usar técnicas físicas bem como alguns que realmente tentaram causar danos apenas pelo pensamento. A feitiçaria europeia é vista por historiadores e antropólogos como uma ideologia para explicar o infortúnio, e no entanto, essa ideologia se manifestou de diversas maneiras conforme descrito. Eu vou citar o professor Norman Gewitz. Ele escreveu o seguinte, argumenta-se a que as artes médicas desempenharam um papel significativo e às vezes central na controvérsia da bruxaria da Nova Inglaterra do século XVII. Os médicos e cirurgiões não foram apenas os principais hábitos profissionais para determinar os sinais e sintomas naturais e os pré-ternaturais da doença, mas também ocuparam funções legislativas, judiciais e ministeriais importantes relacionadas ao procedimento de feitiçaria. 46 médicos, cirurgiões e boticários do sexo masculino são citados em transcrições judiciais ou outras fontes contemporâneas relacionadas à bruxaria na Nova Inglaterra. Esses praticantes serviram investigação de legistas, pessoas realizaram autópsias, tomaram depoimentos, emitiram mandatos, escreveram cartas ou enviaram pessoas à prisão, além de diagnosticar e tratar particentes. Alguns praticantes são simplesmente pensionados de passagem. Onde existe crença e práticas mágicas maliciosas, tais praticantes são tipicamente proibidos por lei, bem como odiados e terminados pela população em geral, enquanto a magia benéfica é tolerada ou mesmo aceita pessoas, mesmo que o sistema ortodoxo se oponha a ela. Vamos, amores. O que é o feitiço na bruxaria? Provavelmente a característica mais conhecida de uma bruxa era a habilidade de lançar um feitiço. Sendo a palavra feitiço, usada para significar os meus empregados para realizar uma ação mágica ou qualquer combinação destes. Os feitiços eram tradicionalmente lançados por muitos métodos, como pela inscrição de runas ou sigilos em um objeto para dar a esse objeto poderes mágicos, pela imolação ou ligação de uma imagem de cera ou argila, boneco de uma pessoa para afetá-la magicamente. Pela recitação de encantamentos, pela realização de rituais físicos, pelo emprego de ervas mágicas como amuletos ou poções, olhando para espelhos, espadas e outros espéculos que são evidências, para fim de adivinhação e muitos outros meios. Necromancia também, o que nós falamos anteriormente, que é conjurar os mortos, comunicar-se com os mortos. E é estritamente falando sobre necromancia, que é a prática de conjurar os espíritos dos mortos para adivinhação e profecia, embora o termo também tenha sido aplicado para ressuscitar os mortos para outros fins. A bíblica bruxa de Endo o executou, que isso é citado na 1 Samuel 28 da Bíblia, e está em práticas de bruxaria condenadas por Alphric Ensham, onde ele cita, as bruxas ainda vão para encruzilhares e sepultamentos pagãos com suas magias ilusórias e chamado ao diabo. E ele vem a elas na semelhança do homem que está enterrado lá, como se ressuscitasse da morte. Por exemplo, no Dandemologia, no Cristianismo e no Islã, a feitiçaria passou a ser associada com heresia e apostasia, e a ser vista como mal. Entre os católicos, protestantes e lideranças seculares, no período medieval tardio, início moderno europeu, os temores sobre a bruxaria aumentaram e às vezes levaram a caça às bruxas em grande escala. O século-chave foi o 15º que viu um aumento dramático na consequência e no terror da bruxaria, culminando na publicação do Maleus Maleficarium, mas preparado por pregadores populares fanáticos como Bernardino de Siena. No total, dezenas ou centenas de milhares de pessoas foram executadas e outras foram presas, torturadas, banidas e tiveram suas terras e bens confiscados. A maioria dos acusados eram mulheres, obviamente, e embora em algumas regiões a maioria fossem homens. Nos primeiros escoceses modernos, a palavra bruxa passou a ser usada como equivalente masculino de bruxa, que pode ser um homem ou mulher, mas é usada predominantemente para mulheres. O Maleus Maleficarium, que latim que significa martelo das bruxas, foi manual de caças bruxas escrito em 1486 por dois monges alemães, Enrich Kramer e Jacob Sprenger. Foi usado por católicos e protestantes por várias centenas de anos, descrevendo como identificar uma bruxa, o que torna uma mulher mais provável que um homem de ser uma bruxa, como colocar uma bruxa em julgamento e como punir ela. O livro define uma bruxa como má e tipicamente feminina. O livro tornou-se manual para cortes seculares em toda a Europa renascentista, mas não foi usado pela Inquisição, que até advertiu contra a confiança na obra. O que são bruxas brancas? O que vale aqui para os seus estudos? Você pode introduzir a nomenclatura de bruxas brancas, né? E aqui eu vou citar uma pintura do Mosteiro de Hila, na Bulgária, que é uma pintura condenando a bruxaria e a magia popular tradicional. E ao longo do início do período moderno na Inglaterra, o termo bruxa costumava ter um significado negativo, a menos que fosse modificado de alguma forma para distinguir um do povo astuto. Alan McFarlane, aqui citando, havia uma série de termos intercabíveis para estes praticantes. Branco, bom, desamarrar, bruxas, abençoadores, feiticeiros, feiticeiras. No entanto, astuto e sábio eram os mais frequentes. Em 1584, o inglês e membro do parlamento Reginald Scott escreveu, Hoje em dia, é indiferente dizer na língua inglesa, ela é uma bruxa ou ela é uma mulher sábia. Os mágicos popularmente, os mágicos populares por toda a Europa eram frequentemente vistos de forma ambivalente pelas comunidades e eram considerados capazes de prejudicar como curar as pessoas e o que poderia levá-los a serem acusados de bruxaria, de bruxas, no sentido negativo. Muitas bruxas inglesas condenadas por associação com demônios podem ter sido pessoas astutas como familiares de fadas que foram demonizadas. Muitos curandeiros adivinhos franceses foram acusados de bruxaria e mais de metade dos bruxos e das bruxas acusadas na Hungria parecem ter sido curandeiras também. Alguns daqueles que descreveram como fadas contando descreveram experiências fora do corpo e viagens através dos reinos em um outro mundo. Agora, de acordo com Eva Box, que aqui eu vou deixar o nome dela para vocês verificarem quem foi, é um quadro às categorias gerais para acusação de uma bruxa. Primeiramente, a pessoa precisa ser pega no ato de feitiçaria positiva ou negativa. Então, vocês conseguem entender que tanto faz. É negativa ou positiva, foi pega no ato, acusada de bruxaria. Dois. Um feiticeiro curandeiro bem intencionado perdeu a confiança de seus clientes ou das autoridades. Pois então, eu, feiticeiro, faço serviços para a comunidade, curo as pessoas, curo os doentes, ajudo os enfermos e, do nada, a minha confiança é abalada. Ela deixa de ser estável e aí eu sou acusado de bruxaria. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é uma pessoa que não fez nada mais do que ganhar a inimizade de seus vizinhos. Como assim? Ela simplesmente é acusada de bruxaria. Uma mulher que não queria se casar com um homem, ela poderia ser acusada de bruxaria por um homem e aí ser levada a julgamento. Uma mulher que não acredita na igreja, uma mulher que acredita na ciência, que sabe ler, que sabe matemática e por aí vai. A quarta forma seria uma pessoa que era considerada uma bruxa e cercada por uma aula de crenças de bruxos ou ocultismo. Às vezes haviam certos momentos, haviam certos procedimentos que a pessoa poderia ser acusada de bruxaria por provas implantadas. Às vezes eu poderia chegar a um bispo, alguém ligada ao sistema eclesiástico da igreja, poderia falar, oi, tudo bom? Aquela mulher ali, ela está associada com bruxaria. Como assim? Como assim? Você tem provas? Tem. Vai na casa dela. Aí o bispo invade a casa da pessoa, olha, verifica que tem ervas, verifica que pode ter qualquer outra coisa implantada e ela é acusada de bruxaria e levada a julgamento. Ela também identifica três variedades de bruxas na crença popular. Primeiramente, a bruxa da vizinhança, o bruxo social, uma bruxa maltratada por vizinhos por algum conflito, como falamos agora há pouco. A bruxa mágica ou feiticeira, que é um curandeiro profissional, feiticeiro, vidente ou parteira, principalmente parteira. Ou uma pessoa que, por meio de magia, aumentou sua fortuna em detrimento de uma família vizinha. Devido à rivalidade de vizinhança ou comunidade e à ambiguidade entre magia positiva e negativa, tais divinos podem ser rotulados como bruxos. E, por fim, a bruxa sobrenatural ou noturna, que é retratada nas narrativas da corte como um demônio que aparece em visões e sonhos. As bruxas da vizinhança são um produto das tensões da vizinhança e são encontradas apenas em comunidades autossuficientes e vilarejas de servos, onde os habitantes dependem amplamente um dos outros. E tais acusações seguem a quebra de algumas das normas sociais, como a não devolução de um item emprestado. E qualquer pessoa que participe de intercâmbio social normal pode potencialmente cair sob suspeita. Alegações de bruxas feiticeiras e bruxas sobrenaturais podem surgir de tensões sociais, mas não exclusivamente a bruxa sobrenatural. Em particular, muitas vezes não tinha nada a ver com conflito comum, mas expressava tensões entre os mundos humanos e sobrenatural. E no leste e no sudeste da Europa, esses bruxas sobrenaturais tornaram-se uma ideologia explicando calamidades que se abateram sobre comunidades inteiras. A crença na bruxaria continua presente hoje em dia e em algumas sociedades também. Mas as acusações de bruxaria são um gatilho para formas graves de violência, incluindo assassinato. Esses incidentes são comuns em países como Burkina Faso, Gana, Índia, Quênia, Malawi, Nepal e Tanzânia. As acusações de feitiçaria, às vezes não relacionadas a dispostas pessoais, como ciúmes, conflitos entre vizinhos ou familiares por causa de terra e heranças. A violência relacionada à feitiçaria é frequentemente discutida como um problema sério no contexto mais amplo da violência contra as mulheres. Na Tanzânia, por exemplo, cerca de 500 mulheres idosas são assassinadas a cada ano após acusações de bruxaria ou acusadas de serem bruxas. Além da visão, além da violência essencial, a violência sancionada pelo Estado também ocorre em algumas jurisdições, por exemplo, na Arábia Saudita, onde praticar bruxaria e feitiçaria é um crime punível com morte e o país executou pessoas por esse crime entre 2011 e 2012 até 2014. As crianças que vivem em algumas regiões do mundo, como partes da África, também são vulneráveis à violência relacionada às acusações de bruxaria. Esses incidentes também ocorreram em comunidades de imigrantes do Reino Unido, incluindo o caso muito divulgado de assassinato de Victoria Climbier. Eu vou deixar aqui o nome dela para que vocês possam pesquisar o que aconteceu com ela. Meus amores, fazendo uma pincelada bem rápido na Wicca, porque esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo, mas também é um tipo de bruxaria, onde durante o século XX o terço pela bruxaria em países de língua inglesa e europeus começou a aumentar, inspirando particularmente pela teoria de Margaret Morey, de um culto pan-europeu às bruxas originalmente publicado em 1921, e desde então desacreditado por uma pesquisa histórica cuidadosa. O interesse foi intensificado, no entanto, pela afirmação de Gerald Gardner em 1954, no Witchcraft Today, de que uma forma de bruxaria ainda existia na Inglaterra. A verdade da afirmação de Gardner agora também é contestada. Os primeiros grupos neopagãos a aparecer publicamente durante os anos 1950 e 1960 foram Cove Brickett Wood, de Gerald Gardner, e o clã de Tubalcain, de Warren Bowness. Eu vou deixar os nomes para vocês, para vocês poderem pesquisar, tá? Eles operaram como uma sociedade secreta iniciáticas, e outros praticantes, escritores individuais, como Paul Hulson, também reivindicaram a herança de traduções bruxas sobreviventes. A Wicca que Gardner inicialmente ensinou era uma religião de feitiçaria que tinha muito em comum com o culto hipoteticamente postulado por Margaret Murray nos anos de 1920, e de fato, Murray escreveu uma introdução ao Gardner's Witchcraft Today, colocando seu selo de aprovação nele. A Wicca agora é praticada como uma religião de natureza, de sociedade secreta iniciática, com princípios éticos positivos e organizando encobres autônomos e liderados por um sumo sacerdócio. Há também um grande movimento wicano eclético de indivíduos e grupos que compartilham as principais crenças wiccanianas, mas não tem nenhuma conexão iniciatória ou filiação com o Wicca tradicional. Os escritos e rituais wiccanos mostram empréstimos de várias fontes, incluindo magia cerimonial do século XIX e XX, o grimório medieval conhecido como a chave de Salomão, ouro do templo oriente de Aleste Kwauli e religiões pré-cristãs. No momento, há pouco mais de 200 mil pessoas que praticam wiccan nos Estados Unidos. Nós falamos sobre a horda do templo oriente de Aleste Kwauli e citamos Aleste Kwauli no vídeo sobre sistemas, a história e os sistemas da magia, que eu vou deixar aqui no cartão para vocês poderem verificar se vocês ainda não assistiram. A literatura wiccan e neo-wiccan tem sido descrita como auxiliando o empoderamento de mulheres e jovens por meio de seu retrato vivo de protagonistas femininas. Parte do crescimento recente das religiões neopagãs foi atribuída a forte presença na mídia de obras de ficção como Charmett, Buffy, The Vampire Slayer e a série Harry Potter, com suas reestruturações e representações da cultura pop, feitiçaria positiva que difere da definição histórica, tradicionais e indígena. Com base em um estudo de caso feito pela mídia de massa, meio de comunicação em massa em identidade religiosa, um estudo de caso de jovens bruxas, no resultado do estudo de caso foram declarados os motivos pelos quais muitos jovens estão escolhendo se identificar com bruxos e pertencer a grupos que eles definem como praticantes de bruxaria, são diversos. No entanto, o uso de feitiçaria da cultura pop em várias plataformas de mídia pode ser uma centena de interesse dos jovens e que se verem como bruxas. Acredita-se que a ampla acessibilidade de materiais relacionados por meio da mídia na internet, como sala de bate-papos e fóruns, também esteja impulsionando esse desenvolvimento, o que depende da acessibilidade de alguém a esses recursos e materiais de mídia para influenciar seus pensamentos e opiniões sobre religião. A bruxaria tradicional, meus amores, é um termo usado para se referir a uma variedade de formas contemporâneas de bruxaria. O estudioso de estudos pagão, Ethan Doyle White, que eu vou deixar o nome dele aqui para vocês também fazerem um estudo sobre ele, o descreveu um amplo movimento de grupos mágico-religiosos alinhados que rejeitam qualquer relação com o gardenianismo e o movimento Wiccan mais amplo, alegando raízes mais tradicionais e mais antigas. Embora tipicamente unidos por uma estética compartilhada e enraizada na Europa folclore, a arte tradicional contém em suas fileiras uma rica e variada gama de grupos ocultistas, desde aqueles que seguem um caminho pagão contemporâneo que é suspeitamente semelhante ao Wicca, até aqueles que aderem ao luciferianismo. De acordo com o bruxo tradicional britânico Michael Howard, o termo se refere a qualquer forma não gardeniana, não alexandrina e não Wicca ou pré-moderna da arte, especialmente se ela foi inspirada por formas históricas de bruxaria e magia popular. Outra definição foi oferecida por Daniel Skurk, o atual magista do culto sabate, quando ele pôr camom que é a feitiçaria tradicional, se refere a um circo de linhagens iniciáticas de magia e ritual, feitiçaria e misticismo devocional. Algumas formas de bruxaria tradicional são a tradição féri, a arte de culto rei e a arte sabática. A bruxaria moderna considera o satanismo como o lado negro do cristianismo e não o ramo da Wicca. O personagem satanás, que ele é referenciado no satanismo, existe apenas na teologia das três religiões abrahâmicas e o satanismo surgiu como e ocupa o papel de um contraparte rebelde do cristianismo, no qual tudo é permitido e o eu é o centro. Nós conversamos sobre isso no vídeo sobre o satanismo, as declarações de Antônio Lavey, que eu vou também deixar aqui no cartão caso você não tenha assistido. O cristianismo pode ser caracterizado como tendo visões diametralmente opostas a essas. Essas crenças tornaram-se mais visivelmente expressas na Europa após o iluminismo. quando obras como o Paraíso Perdido de Milton foram descritas, de novo, por românticos que sugeriram apresentar o satanás bíblico como uma alegoria, representando crise de fé, individualismo, livre-abrito, sabedoria e iluminação. Algumas obras daquela época também começaram a apresentar o satanás como diretamente sob uma luz menos negativa, como Cartas da Terra. As duas principais tendências são o satanismo teísta e o satanismo ateísta. O satanismo teísta venera o satanás como uma entidade patriarcal sobrenatural, enquanto o satanismo ateísta vê o satanás meramente como a personificação simbólica de certas características humanas. As duas formas de satanismo que nós conversamos aqui agora são citadas no vídeo das declarações satânicas de Antônio Lavey na história do satanismo em si. Grupos organizados começaram a surgir em meados do século XX, incluindo a Ophite Cultos Satanás, que foi fundada em 1948, e The Church of Satan, a Igreja de Satã, em 66. Depois de ver o livro de Margaret Murray, o Deus das Bruxas, o líder Ophite Cultos Satanás, Herbert Arthur Solaine, disse que percebeu que o Deus com chifres era satanás. Sloaine também se correspondeu com seu contemporâneo Gerald Garner, fundador da religião wicca, e deu a entender que suas visões de satanás e do Deus com chifres não estavam necessariamente em conflito com a bondade de Garner. No entanto, ele acreditava que enquanto Gnose se referia ao conhecimento de wicca, se referia à sabedoria. As bruxas modernas se afastaram do conhecimento verdadeiro e em vegis começaram a adorar um Deus da fertilidade, um reflexo do Deus criador. Ele escreveu também que o maior corpo existente de bruxas que são verdadeiros satanistas seriam os Iezelis, que eu vou deixar escrito para vocês também poderem pesquisar. Sloaine recomendou fortemente o livro The Gnostic Religion, que em algumas sessões deles eram lidas em cerimônias. A Igreja de Satã, fundada por Anton LaVey em 1966, vê Satanás não como um Deus literal, mas apenas como um símbolo. Ainda assim, essa organização acreditava em magia e a incorpora em sua prática, distinguindo entre as formas menores e maiores. O tempo satânico, que é The Satanic Temple, fundado em 2013, não pratica magia como parte de sua religião. Eles afirmam que as crenças devem estar em conformidade com o melhor entendimento científico do mundo e a prática da magia não se encaixa em suas crenças como tal. Foi estimado que havia até 100 mil satanistas em todo o mundo em 2006, o dobro do número estimado em 1990. As crenças satânicas foram amplamente permitidas como uma expressão válida de crenças religiosas no Ocidente. Por exemplo, eles foram permitidos na Maria Real Britânica em 2004. E um recurso foi considerado em 2005 para o status religioso como o direito dos prisioneiros pela Suprema Corte dos Estados Unidos. O satanismo contemporâneo é principalmente um fenômeno americano, embora tenha começado a atingir a Europa Oriental na década de 1990 e na época da queda da União Soviética. O luciferianismo, por outro lado, é um sistema de crença e não reverencia a figura do diabo ou a maioria das características tipicamente associadas a Satanás. Em vez disso, Lúcifer, neste contexto, é visto como uma das muitas estrelas da manhã em um ciclo de iluminação, independência e progressão humana. Madeleine Motenban era uma bruxa inglesa que aderiu a uma forma específica de luciferianismo que girava em torno da veneração de Lúcifer, ou Lumiel, a quem ela considerava um ser angelical benevolente que a ajudou no desenvolvimento da humanidade. Dentro de sua ordem, ela enfatizou que seus seguidores descubram sua própria relação pessoal com seres angélicos, incluindo Lumiel. Embora inicialmente parecesse favorável a Gareth Gardner, em meados da década de 60, ela se tornou hostil em relação a ele e sua tradição gardneriana, considerando um velho, sujo e pervertido sexual. Ela também expressou hostilidade a outro permanente bruxa pagano no período, Charlotte Caddell, embora, na década de 1960, tenha se tornado amiga de duas bruxas na vanguarda da tradição uricana, Alexandrina Alex Sanders e sua esposa, Maxine Sanders, que ele adotou alguma de suas práticas angelicais luciferianas. Nos tempos contemporâneos, bruxas luciferianas existem dentro da feitiçaria tradicional. Agora, falando um pouco sobre as religiões abrahâmicas, como a bruxa era vista, e aqui nessas citações cai por terra quem se chama bruxa cristã. E aqui eu vou provar para vocês como é isso. Por exemplo, na cristandade, na Bíblia hebraica, de acordo com a New Advent Catholic Ecicopédia, que é a enciclopédia católica, nas Sagradas Escrituras, referências à feitiçaria são frequentes, e as fortes condenações de tais práticas ali encontradas não parecem se basear tanto na suposição de fraude quanto na abominação de magia em si. Por exemplo, a execução de supostos bruxos na Europa Ocidental, em 1587, a versão de King James, ele usa a palavra bruxa, bruxaria e bruxas para traduzir do maço herético kashav, que é uma pronúncia hebraica. E esses mesmos termos em inglês são usados para traduzir parmaqueia, do Novo Testamento grego. Versos como Deuteronimo 18, de 11 a 12, Êxodo 22, 18, não permitirás que uma bruxa viva. Portanto, forneceram a justificativa bíblica que os caçadores de bruxas cristãs no início do período moderno. O significado preciso do hebraico citado, geralmente como bruxa ou feitiçaria, é incerto. Na Septuaginta, foi traduzido como parmaqueia ou parmaculso, e no século XVI, Reginald Scott, um crítico prominente do julgamento de bruxas, o traduziu, e o equivalente ao latim de vulgata, venéficos, como o significado envenenador, e é que, com base nisso, afirmou que a bruxa era uma tradução incorreta, e envenenadores foram intencionais. Sua teoria ainda é válida, mas não é amplamente aceita. E em Daniel 2, 2, é listado ao lado de outros praticantes de magia que podiam interpretar sonhos, mágicos, astrólogos e caldeus. Derivações sugeridas também incluem Mütterer, de única raiz, onde é uma pessoa que é uma usuária de erva, como uma palavra composta, formada a partir das raízes kash, que significa erva, rapalé, que significa usando. Eu vou deixar escrito para vocês aqui, para vocês poderem verificar as pronúncias corretamente. A Bíblia fornece algumas evidências de que esses mandamentos contra a feitiçaria foram impostos pelos reis hebreus. Por exemplo, e Saul se disfarçou, e vestiu outra roupa, e foi ele e dois homens com ele, e eles vieram para a mulher de noite. E ele disse, Eu te peço, adivinha para mim, por um espírito familiar, e traz-me aquele a quem te nomearei. E a mulher disse-lhe, Eis que tu sabes o que Saul fez, como ele exterminou da terra os que têm espíritos familiares e os feiticeiros. Portanto, tu armaste um lenço para a minha vida, para me levar a morrer? No Novo Testamento, por exemplo, o Novo Testamento condena a prática com abominação, assim como o Velho Testamento também. Em Gálatas 5.20, comparando com Apocalipse 21.8 e 22.15, e Atos 8.9, 13.6, a palavra da maioria das traduções do Novo Testamento é feiticeiro, feitiçaria, ao invés de bruxa ou bruxaria. No judaísmo, a lei judaica vê a prática de feitiçaria como sendo carregada de idolatria e também necromancia, ambos sendo graves ofensas teológicas e práticas no judaísmo. Embora Maimonides negasse vigorosamente eficazes todos os métodos de feitiçaria e afirmasse que as proibições bíblicas a respeito eram precisamente para afastar os israelitas de práticas relacionadas à idolatria, é reconhecido que, embora a magia exista, é proibido praticá-la com base no fato de que geralmente envolve a adoração de outros deuses. Os rabinos do Talmud também condenaram a magia quando ela produziu algo diferente da ilusão, dando o exemplo de dois homens que usavam magia para colher pepinos. Isso está em Sinédrio 67a. Aquele que cria a ilusão de colher pepinos não deve ser condenado, mas apenas aquele que realmente colhe os pepinos por meio de magia. No entanto, também, alguns dos rabinos praticavam magia e eles próprios ensinavam um assunto. Por meio do exemplo, Hava, que mora, criou uma pessoa e a enviou para Havzeira e Hanina e Roshaya, que estudavam juntos todas as sextas-feiras e criavam um pequeno bezerro para comer no Shabat. Nesses casos, a magia foi vista mais como milagres divinos, ou seja, vindo de Deus em vez de forças impuras do que como bruxaria. O judaísmo também deixa claro que os judeus não devem tentar aprender sobre os costumes das bruxas. Isso está no livro de Deuteronimo 18, de 9 a 10, e que as bruxas devem ser mortas. Isso está em Êxodo 22, 17. A referência mais famosa do judaísmo a um médio é, sem dúvida, a bruxa de Endor, a quem Saul consulta, conforme narrando na 1 Samuel 28. No islamismo, a adivinhação e a magia no Islã abriu de uma ampla gama de práticas, incluindo magia negra, afastando o mal-olhado, a produção de amuletos e outros equipamentos mágicos, evocação, sorteio e astrologia. Os muçulmanos geralmente acreditam em magia e proíbem explicitamente a sua prática. Sir traduz do árabe como magia negra. A referência mais conhecida à magia no Islã é o capítulo 113 do Alcorão, que é conhecido como oração a Deus para repelir magia negra. E aqui eu vou citar para vocês. Diz-se, eu busco refúgio com o Senhor do amanhecer, do mal das coisas criadas, da maldade das trevas, à medida que se espalha, da maldade daqueles que praticam as segredas e da travessura dos invejosos ao praticar a inveja. Isso está no Alcorão 113, de 1 a 5. Também de acordo com o Alcorão, eles seguem o que os demônios falsamente relataram contra o reino de Salomão e Salomão não acreditou, mas os demônios não acreditaram, ensinando o feitiçário à humanidade e aquilo que foi revelado aos dois anjos de Babel, Harut e Marut. E certamente eles sabem que aquele que tem a fica nele não terá porção feliz na outra vida. E certamente o mal é o preço pelo qual eles vendem suas almas, se não ao menos soubessem. Isto está no Alcorão 2, 102. Na África, algumas menções sobre bruxaria, muito mais do que bruxaria, representando a África, tem sido suscetível a mal entendidos e confusão graças a grande parte de uma tendência entre os estudiosos ou sustentáveis desde o tempo da agora. Amplamente desacreditada Margaret Murray já abordava os assuntos através de lentes comparativas em relação aos europeus na bruxaria. Comentários religiosos sobre a feitiçaria para o iniciado bongolês, e aqui eu vou citar, da feitiçaria pode ser desenvolvido o remédio Kimbuki, que mais fará para elevar o nosso país. A feitiçaria merece respeito, pode embelezar o rei de Mir, que eles chamam de Ketula Evo Vukiza. Os ancestrais estavam equipados com a feitiçaria protetora do clã, e eles também podiam reunir os poderes animais em suas mãos sempre que quisessem necessário. Se pudesse fazer o uso desse tipo de feitiçaria, nosso país progrediria rapidamente e o conhecimento de todos os tipos que, os benefícios disso, dotaram nossa raça. Enquanto alguns colonialistas tentaram erradicar caças bruxas introduzindo legislação para proibir acusações de bruxaria e feitiçaria, alguns dos países onde este foi o caso, reconheceram formalmente a realidade da feitiçaria por meio da lei. Isso produziu um ambiente que incentiva a perseguição de bruxas suspeitas. Os países que ocorrem, e isso aqui eu vou citar pelo menos dois ou três, por exemplo, são aqueles Camarões, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Gana, Quênia, Malau e Nigéria, Serra Leoa, Tanzânia e África do Sul. Aqui eu vou dar um exemplo de Gana, onde as mulheres são frequentemente acusadas de bruxarias e atacadas por vizinhos também. Daí, por causa disso, existem seis campos de bruxas no país, onde as mulheres são suspeitas de sair bruxas por fugir em busca de segurança. Os acampamentos de bruxas que existem apenas em Gana abrigam um total de mil mulheres. E acredita-se que alguns dos campos tenham sido montados há mais de cem anos. O governo de Gana anunciou que pretende fechar os campos. As prisões foram feitas em um esforço para evitar o derramamento de sangue visto em Gana há uma década. Embora seja fácil para as pessoas modernas rejeitarem tais relatórios, o Gana ou Queja argumenta que um sistema de crenças que em tais práticas mágicas não são consideradas possíveis oferece muitos benefícios aos africanos que as possuem. Por exemplo, acredita que um feiticeiro roubou o pênis de um homem funciona como um mecanismo de redução da ansiedade para homens que sofrem de impotência, ao mesmo tempo que fornece uma explicação de que é consistente com as crenças culturais africanas, em vez de apelar para noções científicas ocidentais contaminadas por história do colonialismo, pelo menos para muitos africanos. Então, nós temos um caso de uma pessoa que tem impotência sexual. É mais fácil ela acusar um feiticeiro o que trabalha a autoestima dela. Ela pode se dizer impotente porque ela foi vítima de um feiticeiro, ao invés de ela realmente buscar a ciência para procurar resolver essa peculiaridade. E Malawi, também citando também a prática comum acusar crianças de bruxaria. E muitas crianças foram abandonadas, abusadas e até mortas como resultado, como em outros países africanos, tanto os curandeiros tradicionais africanos quanto seus colegas cristãos estão tentando ganhar a vida exorcizando crianças e então ativamente envolvidos em apontar as crianças como bruxas. Várias organizações seculares e cristãs estão cumprindo seus esforços para resolver este problema. De acordo com William Kamkwamba, bruxas e bruxos têm menos de dinheiro que eles consideram um mau rival. Qualquer contato com o dinheiro vai quebrar seu feitiço e deixar o mago nu e confuso. Nesse caso aqui, nós temos o dinheiro como amuleto anti-feitiçaria. Na Tanzânia, por fim, em 2008, o presidente Kikwet condonou publicamente os feiticeiros por matar albinos para tirar parte de seus corpos, o que se acredita trazer. Boa sorte. 25 albinos foram assassinados desde março de 2007. Na Tanzânia, os albinos são frequentemente assassinados por causa de parte de seus corpos a conselho de feiticeiros a fim de produzir amuletos poderosos que, acredita-se, protegem contra a feitiçaria e fazem o proprietário prosperar na vida. Agora, concentrando a bruxaria na América, em 1645, eu peço que vocês anotem essas datas como se poderia estudar os acontecidos, Springfield, Massachusetts, experimentou as primeiras acusações de bruxaria nos Estados Unidos. Quando o marido e a esposa Hoog e Mary Parsons se acusaram mutuamente de bruxaria, no primeiro julgamento a bruxa na América, Hoog, foi declarada inocente enquanto Mary foi absolvida da bruxaria, mas sentenciada a ser enforcada pela morte de seu filho. Ela morreu na prisão. De 1645 a 1666, cerca de 80 pessoas em toda a Colômbia da Bahia de Massachusetts na Inglaterra foram acusadas de praticar bruxaria. Três mulheres e dois homens foram executados em uma caça às bruxas que durou em toda a Nova Inglaterra de 1645 a 1663. Aqui eu quero deixar um adendo de que antes dos Estados Unidos serem chamados de Estados Unidos, aquela área é chamada de Nova Inglaterra. Só para não confundir vocês. O julgamento das bruxas de Salem ocorreu de 1692 a 1693 e foram os mais famosos julgamentos da histórica da América do Norte britânica e ocorreu nos assertamentos costeiros perto de Salem, Massachusetts. Antes dos julgamentos das bruxas, quase 300 homens e mulheres eram suspeitos de praticar bruxaria e 19 das pessoas foram enforcadas e uma foi pressionada até a morte. Apesar de ser geralmente conhecido como julgamento das bruxas de Salem, as audiências preliminares de 1692 foram conduzidas em várias cidades na província Salem Village, agora é Danvers, Salem Town, Ipswich e Andover. Os julgamentos mais conhecidos foram conduzidos pelo tribunal de Oyer e Terminer em 1692 na cidade de Salem. Em Maryland existe uma lenda de Moe Dyer que escapou de um incêndio provocado por outros colonos apenas para morrer à disposição em dezembro de 1697. O registro histórico de Dyer é escasso, já que todos os registros oficiais foram queimados no incêndio em tribunal, embora o tribunal do condado exiba a pedra onde seu corpo congelado foi encontrado. Em uma carta de um colono da época descreve-a nos termos mais desfavoráveis. Uma estrada local leva o nome de Dyer onde supostamente ficava sua casa. Muitas famílias locais têm sua própria versão do caso Moe Dyer e em seu nome é falado com cuidado nos condados rurais do sul. A acusação de bruxaria e feitiçaria levaram ao processo contra um homem em Tennessee em 1853. O crisol de Arthur Miller é uma história dramatizada e parcialmente fictícia dos julgamentos das bruxas de Salem que ocorreram na colônia da Bahia de Massachusetts durante 1692 até o ano posterior. Agora, meus amores, uma pista lá na bruxaria no México onde a feitiçaria foi uma parte importante da história social cultural do México colonial durante a aquisição mexicana. Os inquisidores espanhóis viam a bruxaria como um problema que poderia ser curada simplesmente por meio da confissão. No entanto, como escreve a antropóloga Ruth Berra, a feitiçaria não apenas no México mas na América Latina em geral era conjectura de sexualidade, feitiçaria e religião na qual as culturas espanhola, indígena e africana convergiram. Além disso, a bruxaria no México geralmente exigia uma rede interétnica e interclasse de bruxas. No entanto, de acordo com a professora de antropologia Laura Lewis, a feitiçaria no México colonial acabou representando uma afirmação de hegemonia para mulheres índios e especialmente mulheres indígenas sobre seus colegas brancos como resultado do sistema de casta. E por fim, América do Sul no Brasil, a presença da bruxa é uma constante na história etnográfica do Brasil colonial, principalmente durante as diversas denúncias de confissões feitas à congregação para a doutrina da fé da Bahia que vai de 1591 a 1593 de Pernambuco e da Paraíba que vai de 1593 a 1595. Agora vamos falar só um pouquinho sobre os feitiços. As práticas pagãs faziam parte da cultura russa e eslava oriental. O povo russo era profundamente supersticioso. A feitiçaria praticada consistia principalmente em magia da terra e herbologia e não era tão significativa quanto ervas eram usadas nas práticas mas como essas ervas eram colhidas. O ritual central na colheita de safras e na localização do sol era muito importante. Uma fonte autora pagã Judica Iles conta que acreditava-se que as ervas colhidas na véspera do solcício de verão eram as mais poderosas especialmente se colhidas na montanha calva perto de Kiev durante a celebração anual dos festejos das bruxas. Os botânicos devem ser colhidos durante o 17º minuto da 14ª hora sob uma lua escura no 13º campo usando o vestido vermelho com a 12ª flor à direita. Os feitiços também serviam para a parteira a mudança de forma a fidelidade dos amantes e os costumes nupciais. Feitiços que tratam da obstetrícia e parto enfocam o bem-estar espiritual do bebê. Os feitiços de mudança de forma envolviam a invocação do lobo como espírito animal para manter os homens fiéis. Parte de uma antiga tradição pagã de casamento envolvia a noiva tomando um banho ritual em uma casa de banhos antes da cerimônia e seu suor seria enxugado do seu corpo com um peixe cru e o peixe seria cozido e dado ao noivo. O demonismo a magia negra não era predominante. A perseguição por bruxaria envolveu principalmente a prática de magia da terra simples baseada na herbologia por praticantes solitários com influência cristã e em um caso os investigadores encontraram uma caixa truncada contendo algo embrulhado em um lenço e três pacotes de papel embrulhados e amarrados contendo uma grama esmagada. A maioria dos rituais de bruxaria era muito simples. Um feitiço de adivinhação consiste em sentar-se sozinho lá de fora meditando pedido a terra que mostre o destino de alguém. Embora esses costumes fossem exclusivos da cultura russa não eram exclusivos dessa região. As práticas pagãs russas costumavam ser semelhantes ao paganismo em outras partes do mundo. O conceito chinês de Xi uma forma de energia frequentemente manipulada em bruxaria é conhecida como bioplasma na prática russa. O conceito ocidental de mal-olhado ou hex foi traduzido para a Rússia como um spoiler. O spoiler estava enraizado na inveja, ciúme e malícia. Os spoilers poderiam ser feitos recolhendo um osso de um cemitério, um nó de um cabelo do alvo, lascas de madeira queimada e várias frutas vermelhas de Paris que são muito venenosas. Colocar esses itens e um sachê no prédiceiro da vítima completa um spoiler. Por exemplo, os sumérios, os babilônicos, as sírias e os antigos egípcios reconheceram uma olhada já em 3 mil antes de Cristo nas práticas russas é visto como um conceito do século XVI. Como era o julgamento da feitiçaria, meus amores? O julgamento de bruxaria ocorreu com frequência na Rússia do século XVII, embora se acredita. A grande caça às bruxas seja um fenômeno predominantemente na Europa Ocidental. No entanto, à medida que a febre do julgamento de bruxaria se espalhava pelos países católicos e protestantes durante esse tempo, a Europa Cristã ortodoxa de fato participou dessa chamada histeria de bruxa. Isso envolveu a perseguição de homens e mulheres que se acreditavam praticarem o paganismo, a erbologia, a arte negra ou a forma de feitiçaria dentro e ou fora de sua comunidade. Muito cedo, a bruxaria caiu legalmente sobre a jurisdição do corpo eclesiástico da igreja na Rússia de Kiev e na Rússia moscovita. As fontes de jurisdição de feitiçaria eclesiástica datam na segunda metade do século XI, sendo uma delas a primeira edição de Vladimir o Grande de Estatuto do Estado ou Ustav, ou teceram várias referências à crônica primária começando em 1024. A certeza para um indivíduo que foi considerado culpado de bruxaria ou feitiçaria desta época, bem como séculos anteriores, normalmente incluía queimar na fogueira ou ser testado com a aprovação da água fria ou Judicium Aquae Frigidae. O teste da água fria foi principalmente um fenômeno na Europa Ocidental, mas também foi usado como método da verdade na Rússia antes e depois do juramento de bruxaria do século XVII na Moscóvia. Os acusados que submergiam eram considerados inocentes e as autoridades eclesiásticas os proclamariam o trazido de volta, mas os que flutuavam eram considerados culpados de praticar bruxaria e eram queimados na fogueira ou executados de forma profana. O bispo Vladimir do século XIII Seraphim Vladimirsky pregou sermões em toda zona rural moscovita e em um sermão específico revelou que queimar era a punição usual para a bruxa mas mais frequentemente o teste da água fria era usado como precursor da execução em outras palavras se você estava sendo testado de bruxaria se você afunda os eclesiásticos poderiam proclamar que você foi trazido de volta e se você boia na água você é impuro você é bruxa você é bruxo você pratica magia você é queimado embora esses dois métodos de tortura tenham sido usados no ocidente e no oriente a rússia implementou um sistema de multas a pagar por crime de feitiçaria durante o século XVII assim embora os métodos de tortura na Moscova tivessem um nível de severidade semelhante ao usado pelo método da Europa Ocidental o método mais civilizado estava presente na introdução de uma coleção dos registros de julgamento reunidos pelo estudioso russo Nikolai Novombeski ele argumenta que as autoridades moscovitas usaram o mesmo grau de crueldade e dureza que os países católicos e protestantes na Europa Ocidental durante a perseguição às bruxas em meados do século XVI as manifestações do paganismo incluíam bruxaria e artes negras astrologia e adivinhação onde tornaram-se uma preocupação séria para a igreja e o estado dos moscovitas o Cisar Ivan IV que reinou de 1547 a 1584 ele levou esse assunto ao tribunal eclesiástico e foi imediatamente informado de que os indivíduos que praticavam essas formas de bruxaria deveriam ser ex-comungados e receber pena de morte Ivan IV como verdadeiro crente da bruxaria estava profundamente convencido que a bruxaria foi responsável pela morte de sua esposa Anastasia lembrando que essa Anastasia não é a mesma Anastasia do Cisar os Romanoff de 1916 e que o devastou e deprimiu completamente deixando com o coração batido decorrente dessa crença Ivan IV ficou muito preocupado com a ameaça de bruxaria que prejudicava sua família e temeu estar em perigo assim durante o Opetina 1565 a 1572 Ivan conseguiu acusar de feitiçaria um bom número de boiados que ele não desejava que permanecessem nobres governantes depois de Ivan IV especificamente durante a época das perturbações que vai de 1598 a 1613 aumentaram o medo de bruxaria e eles e famílias reais inteiras o que levou a uma preocupação maior do que com o medo de ciclos de bruxaria moscovidas proeminentes depois da época das perturbações governos moscovidas dos séculos 17 realizaram investigações frequentes sobre a feitiçaria dentro de suas famílias lançando as bases juntamente com as formas cesaristas anteriores para julgamentos de feitiçaria generalizadas em todo o estado moscovita entre 1622 e 1791 pessoas foram levadas a julgamentos em tribunais moscovitas por bruxaria embora a Rússia tenha participado de mania das bruxarias que varreu a Europa Ocidental o estado moscovita não perseguiu tantas pessoas assim por bruxaria muito menos executou um número de indivíduos perto do número executado no oeste durante a estreia das bruxas na Europa Ocidental agora meus amores qual seria a visão da sociedade sobre a bruxaria a preocupação social dominante para aqueles que praticam bruxaria não era se o paganismo é eficaz mas poderia causar danos os camponeses das sociedades russas e ucranianas frequentemente evitavam a feitiçaria a menos que precisassem de ajuda contra forças sobrenaturais a impotência a impotência dores de estômago esterilidade hérnias abscessos ataques epiléticos e convulsões foram todos atribuídos ao mal ou bruxaria e daí também isso reflete na linguística onde existem inúmeras palavras para uma variedade de praticantes de curandeiros baseados no paganismo os camponeses russos se referiam a uma bruxa como uma pessoa que exercia seu comércio com a ajuda de um livro negro eu vou deixar as nomenclaturas em russo aqui para vocês poderem verificar ironicamente havia uma confiança universal nos curandeiros populares mas o cliente frequentemente os enunciava se algo desse errado de acordo com a historiadora russa Valerie Velson as acusações de feitiçaria eram normalmente feitas a camponês de classe baixa habitantes da cidade ou ecossacos as pessoas se voltaram para a feitiçaria por meio de se sustentar a proporção de acusações de homens para mulheres foi de 75% a 25% os homens eram mais visados pois a bruxaria estava associada a desvios sociais como solteiros sem residência fixa não podiam ser tributados os homens geralmente tinham mais poder do que as mulheres em sua dissidência a história da bruxaria evoluiu em torno da sociedade mais de um conceito psicológico que frisando a paracriação e o uso da bruxaria pode criar a suposição de porque mulheres são mais propensas a seguir as práticas por trás da bruxaria em si identificar-se com a alma do self de um indivíduo é frequentemente considerado feminino na sociedade e são analisadas evidências sociais e econômicas para associar entre feitiçarias e mulheres por fim como era vista a bruxa na arte Louie uma poderosa e malvada rainha das bruxas da terra conhecida como Pojola na poesia épica finlandesa Kalevala atacou na forma de uma águia atacou Vajna Moinen na forma de uma águia gigante em suas tropas nas costas o nome da arte que fala isso é a defesa do Sampo de Axelle Galen Calella de 1896 que vou deixar aqui para vocês verificarem também as bruxas tem uma longa história de representações artísticas embora a maioria de suas primeiras representações artísticas apareça ter sido originada do ministro da Europa moderna particularmente nos períodos medieval e renascentista muitos estudiosos atribuem sua manifestão na arte como inspirada por textos como Canon Episcope uma obra literária centrada na demonologia e Maleus Maleficario Martelo das Bruxas publicado em 1487 por Eric Kramer e Jacob Sprenger como nós falamos anteriormente o Canon Episcope um texto do século IX que explorava o assunto da demonologia inicialmente introduziu conceitos que seriam continuamente associados às bruxas como sua habilidade de voar ou sua crença em fornicação e relações sexuais com o diabo o texto se refere a duas mulheres Diana a caçadora e erudias que expressam a dualidade das feiticeiras Diana foi descrita como um corpo celestial e como a protetora do parto e da fertilidade enquanto erudias simbolizava a sensualidade desenfreada portanto eles representavam os poderes mentais e sexualidade assuntos de quem as bruxas usavam como arma para enganar os homens para que cometessem atos pecaminosos que resultariam em punição eterna as características foram distinguidos como traços semelhantes a medusa ou lâmia quando vistos em qualquer obra por exemplo aqui as artimanhas mentais de medusa que foram associadas aos poderes psíquicos de Diana a caçadora e lâmia que era uma suposta figura feminina na Idade Média às vezes usava o lugar de eródias um dos primeiros indivíduos a retratar bruxas regularmente após a mania das bruxas após o martelo das bruxas no período medieval foi Albert Dure um artista alemão da Renascença e sua famosa gravura de 1497 as quatro bruxas retratavam quatro bruxas nuas fisicamente atraentes e sedutoras suas identidades supernaturais elas são enfatizadas pelos crânios e ossos que jazem em seus pés assim como o diabo espia discretamente a partir de sua esquerda a apresentação sexual das mulheres fala sobre a natureza abertamente sexual e que estava apriadas no início da Europa moderna além disso essa atração ela foi percebida como um perigo para os homens comuns que eles poderiam seduzir e tentar entrar em seu mundo pecaminoso e aqui eu faço um comentário de que alguns estudiosos eles interpretavam essa peça essa arte como utilizando a lógica de canon episcope em que as mulheres elas usavam seus poderes mentais e sedução corporal para escravizar e conduzir os homens a um caminho de danoação eterna diferente da representação nada atraente de bruxas que se seguiam nos anos posteriores da renascença Dürer 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 recém-nascidos ou descritos como tendo a capacidade de voar geralmente nas costas de cabras pretas quando o período da renascença começou esses conceitos de bruxaria foram suprimidos levando a uma mudança drástica na aparência da feiticeira de serem sexualmente explícitos para as donas de casa comuns tipicamente desse período essa representação conhecida como bruxa valdense ela tornou-se um fenômeno cultural na arte do início da renascença e o termo se origina do monge do século XII Peter Waldo que estabeleceu sua própria seita religiosa que se opunha explicitamente ao luxo e ao estilo de vida influenciado pelas mercadorias do clero e da religião da igreja cristã e cuja seita foi excomulgada antes de ser perseguida como praticante de bruxaria e magia por fim meus amores para a gente poder finalizar nosso estudo sobre bruxaria sobre a história da bruxaria em si como eram vistas as bruxarias na literatura o que vale muito a pena nos seus estudos aqui eu vou fazer algumas citações primeiramente eu gostaria de falar que a referência às bruxas na literatura abrange uma ampla gama de caracterizações do que se diz respeito a uma opinião popular sobre a definição da figura feminina em contribuição para a melhor compreensão dos entendimentos sociais envolvendo bruxaria e magia a literatura reportada a bruxa como vilã vítima ou heroína vários estudiosos associam esses rótulos com a bruxa em textos como o conto de fada alemão João e Maria dos irmãos Green e a obra de Stella Benson Living Alone de 1919 agora aqui a explicação sobre João e Maria ela serve de exemplo para ilustrar a figura da bruxa como vilão das bruxas o conto de fadas envolve uma bruxa crinibal que acaba sendo enganada pelas crianças que tenta as comer e queimada até a morte até seu próprio forno Branca de Neve por exemplo mostra uma assassina uma tentadora mágica com seu principal antagonista a bruxa é returada de rainha do mal e encontra sua morte após ser forçada a dançar com um sapato de ferro em brasa no filme da Disney a gente conhece a morte da bruxa como ela sendo jogada de um penhasco tentando jogar a pedra nos anões o conceito de karma o seis cisne incluindo uma madrasta que magicamente transforma seus enteados em cisne por rancor e ciúme em retaliação uma figura rotulada como o bruxo acaba sendo queimada na fogueira tais exemplos dentro da obra dos irmãos Green demonstram não apenas evidencia da figura do vilão das bruxas mas também exibem sua punição por ferimentos ou morte violenta autores como Friedrich Spee e John Gowley demonstram a bruxa como vítima de crueldades sociais destacando exemplos de tortura contra bruxas e mulheres suspeitas de magia essas obras não apenas apresentam evidencia de brutalidade excessiva mas também exibem grande e excessiva parte para a violência extrema de condenação de inocentes Living Alone que foi publicado em 1919 ela usa a libertação feminina com uma metáfora em apoio a heroína bruxa o romance de Stella Benson evoluiu com reflexos de uma bruxa que funcionava como uma força arcaica na vida dos londrinos de classe média e sua magia não prejudicial visa sacudir as mulheres mais oprimidas da complacência e da normalidade para encontrar um estado de liberação a importância de tal heroína lança luz sobre os efeitos positivos associados a magia e bruxaria uma mudança de ilustrações frequentemente brutalizadas e estruturadas enquanto na literatura do início do século XIX outros exemplos de bruxas heróicas na literatura incluem Glinda a bruxa boa de um maravilhoso mágico de Oz de 1900 e Seraphina Pecala de His Dark Materials de 1995 a 2000 meus amores espero que o estudo de hoje tenha sido bem importante para vocês é claro que aqui nós vamos iniciar nossos estudos sobre bruxaria mas a gente precisa entender o que foi o que é e para que serve a bruxaria em si tá bom eu espero que o estudo de hoje tenha ajudado qualquer comentário estou à disposição se gostou do vídeo dá um like e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito tenham todos um ótimo dia e até mais e aí e aí e aí e aí Obrigado.